E então, eu quero começar com uma pergunta que eu me pergunto, o Felipe se pergunta, muita gente se pergunta, que é a famosa Lei da Atração. Lei da Atração. Lei da Atração, a gente vê tantas pessoas vendendo cursos caríssimos na internet, eu mesmo já... E o Secret, o filme, inclusive. Isso, é isso. Eu já comprei um curso de Lei da Atração, paguei pelo curso e quando o curso acabou eu falei, tô sem resposta. Não entendi nada, tô nada. Cadê meu dinheiro de volta, né? E você fala muito da Lei da Atração. Então, como prosperar e como usar corretamente a Lei da Atração? Primeiramente, eu gostaria de falar que existe o destino. O destino é algo que dá pra gente mudar. Eu tava brincando com vocês, né, que eu fazia necessidade num balde e todo mundo sabe dessa história. Só que eu vou contar uma coisa que eu fazia muito e que é uma coisa surreal. Eu fechava os meus olhos e eu imaginava que eu tava dentro de um banheiro branquinho, cheirosinho, com as pedrinhas bonito. Sabe aqueles aromas de banheiro, assim, cheiroso? E eu pensava, Deus, eu quero isso pra minha vida. Muito obrigada, universo, por eu já ter. Até um dia meu pai disse assim, filha, acho que eu vou te levar... Ele falava assim, filha, eu vou te levar num psiquiatra. Num médico. Num médico, e tu não tá bem. Eu falei, não, pai, eu vou ser rica. Ele falou, filha, nós não temos nem o que comer. E ele me dizia assim, porque, né, pobre, coitado. E eu trabalhava e eu ajudava na luz, na água e tudo. E a minha casa parecia um trenó. Tinha umas frestas desse tamanho, tinha rato, tinha cobra. A gente era muito pobre. Só que o meu pensamento não era de pobre. Deus que me perdoe, eu digo pobre de pensamento, de escassez. E não é arrogância, é, por exemplo, assim. Eu quero ganhar na loteria, agora eu vou explicar como é que tu vai ganhar na loteria, tá? Boa. Tu vai fazer o seguinte... O fim de ano, né? Mega da virada, né? Exatamente. Tu vai fazer o seguinte, tu vai fechar os seus olhos, né? Tu vai imaginar uma chama dourada. E tu vai imaginar o seguinte, quando tu ganha uma bolada, onde que tu vai pra receber o prêmio? Na caixa. Na caixa. Tu vai imaginar você muito bonita ou muito bonita, indo na caixa com seguranças, pegando a senha pra falar com a moça lá da gerência, esperando, sentadinha, com a maletinha, assinando. Todos os detalhes. O universo, gente, ele não sabe se isso aqui é real. Entender? Eu que crio e ele que concretiza. Então, tu ecoa e o universo, ele concretiza. E eu falava, eu quero ser milionária. Eu já sou milionária. E eu falava sempre, eu já sou milionária. Eu não tinha um pinto pra dar água, mas eu ia nas lojas de grife e dizia, moça, eu quero ver aquele vestido. A pessoa me olhava assim. Eu falei assim, tira pra mim aquele vestido que eu quero provar, porque cliente pode provar. Pode. Ah, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, eu quero provar. Eu olhava no espelho e falava, ah, tá, o universo, muito obrigado. Daqui uns dias eu volto a buscar. Eu ia ver um carro. Ah, samba, isso é muito legal, hein? Arrepiou. Aham, isso é muito verdade. E o livro que eu tô escrevendo fala muito sobre isso. Eu queria uma BMW, hoje eu tenho cinco carros. E eu queria uma BMW. E meu pai tinha um, como é que a gente fala, aqueles de levar galinha, como é que é o nome? Não era cheveto, era uma caravan? Eu não sei. Era uma coisa, eu segurava as portas pra não cair. Meu pai me levava no trabalho, eu segurava assim, era tudo amarrado. E eu imaginava que eu tava segurando uma BMW. Olha. E eu senti o cheiro, a marca, tudo. E tudo que eu tenho hoje, eu lembro, eu pedi a Deus, mas eu amanei pro universo. Eu senti, eu senti. Por exemplo assim, tu tem na tua conta, zero, zero, zero. Tu vai fechar os teus olhos, a tua conta, sei lá, se é do Banco do Brasil, se é do Secrete, eu tenho cinco milhões na minha conta, nossa, como é bom. Fecha, imagina os números da tua conta com esse valor. E dá uns tremeleixo, eu tenho direto. Quando eu vibro muito alto assim, me dá uns tremeleixo. Isso é os elétrons do organismo. Quer dizer que tu tá reconhecendo que é verdade. Me dá bravamente. Direto, já me deu uns dois aqui. Morte, bravo. Porque é verdade. Porque assim, a lei da atração tem gente que faz assim, eu quero atrair aquilo lá. Eu quero porque eu quero, porque eu vou conseguir, porque eu já consegui. Mas aí tem um pensamento intrusivo que ele vai e ele diz assim, tu tá falando isso por falar, porque tu não vai. E aí a pessoa deu ouvidos, eu digo que é o diabinho. E eu já não. Você acontece comigo, Shai. Eu tenho esses pensamentos, quando eu falo assim, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. E o diabinho vai lá fazendo, tu não vai ganhar nada. Isso é mentira. Eu vou lá e finge que eu não tô ouvindo. Eu tô vibrando no amor, na luz. Eu não sei como, e eu digo assim pro universo, eu não sei como que tu vai me dar. Eu quero os meus milhões. Dá um jeito aí. O diabinho é o nosso consciente? O consciente. Eu digo o diabinho assim porque é o que a gente tem que guardar, dos traus, isso. Se conscientiza, meu filho. Crenças, né? Exatamente. São as crenças, né? Então, assim, por exemplo, eu desejo ter um podcast, três, quatro podcasts desses por São Paulo, por Rio de Janeiro, sei lá. Eu vou imaginar, eu indo lá, eu inaugurando, eu abrindo a faixa. O meu pensamento é muito, eu imagino muito. É muito real, né? E quando eu ganhei o prêmio em Londres, eu imaginei. Nossa, eu recebendo alguma coisa. Eu não sabia o que que era, mas eu me imaginava recebendo alguma coisa. E eu ganhei o prêmio. Então, assim, isso é a lei da atração. É tu vibrar numa energia positiva e tu trazer pra ti o que é bom. Assim como pensamento ruim também acontece. Por exemplo, assim, uma mente que tem pensamento obsessivo compulsivo, que isso já fala da saúde mental. Quando tu deita, o espiritual fala assim, tu vai se acidentar. Tu vai se acidentar. Daqui a pouco tu se acidenta. Por quê? Porque tu deu emoção pra esse sentimento. E aconteceu. E quando é algo bom, a gente não consegue dar emoção. O universo entende os sentimentos. Caramba. Mas essa história que você contou de ir à loja provar a roupa... Eu fazia isso. Isso me arrepiou. E eu parava em frente das lojas e eu fazia assim, ó. Eu profetizo. Logo eu volto pra buscar a roupa. Não, foi sensacional. O mais legal foi quando ela falou... Pra mim, o mais legal ainda é quando ela falou... Porque eu posso provar. Exatamente. E o jeito que ela falou, tipo assim, você tá me olhando cara de merda... Ó, e eu vou contar uma coisa pra vocês, tá? Essa mulher da loja, que eu não vou falar quem que é, ela não queria me deixar provar. Mas ela teve que me deixar. E o dia que eu voltei, que eu falei pra ela, tu sabe quem eu sou? Xai, quanto tempo! Eu falei, tu lembra de mim? Sim, eu fui lá e fiz ela baixar todas as roupas e não comprei nada. Eu tinha dinheiro pra comprar a vista. Eu levei todas as pessoas que trabalhavam comigo. Eu digo, vou lá, faz ela debulhar a loja e não compra. Pra ela aprender uma lição. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Porque ela já sabia que eu tinha dinheiro. Essa vingança, não é ruim? É, vingança é ruim. Mas assim, Deus nos dá a honra, Deus nos honra, Deus nos dá a honraria. Pra mostrar também pras pessoas que não é só humilhação. Aí eu fiz isso e quem sabe ela vai aprender agora. Que ela deve tratar todas as pessoas da mesma forma. E naquela época, eu lembro que assim, um tempo depois, eu tinha uma formatura pra ir. E eu queria comprar uma calça, eu lembro até hoje, de 175. E eu pedi pra ela se eu podia colocar no crediário, né? Porque eu trabalhava na loja. Ela disse que não. E aquilo me deu uma dor no meu coração. E eu fui pra casa e eu tingi uma calça que eu tinha, que na chuva desbotava e ficava azul. Onde tu encostava e ficava azul. E por isso que eu fiz. Então assim, a vingança não é boa. O universo não dá coisas pras pessoas que se vingam. Mas ele nos honra. Tem aquele hino que diz assim, eu vou sentar na mesa do rei e todos que me humilharam vão ter que ver. Que eu fui convidada sim. Então Deus, ele mostra pras pessoas que existem pessoas que tem um brilho e nada apaga. Porque são pessoas do bem, que são pessoas que são pessoas boas. Por isso que tem que cuidar os nossos pensamentos. O que eu mando. Ai, eu quero ter uma... Eu quero ser milionária, uma multinacional. Porque, ai, eu não vou pensar assim porque eu tenho só isso aqui, eu sei que eu não vou conseguir. Quem disse? Eu sonho muito. Eu sou, nossa, eu sou muito sonhadora. Deliro de vez em quando até. Mas é maravilhoso porque realiza. Eu tenho, minha vida acontece muitas coisas assim. Às vezes eu falo, nossa, é meu... Eu acredito na minha intuição. Eu não sei se a gente pode falar disso. Isso, intuição. Todos nós temos intuição. Por quê? É o Deus falando comigo ali. Isso, Deus. Quando a gente nasce, nós temos um anjo da guarda. Os evangélicos falam que é Espírito Santo. Os católicos falam que é, enfim, os espiritualistas que são os orixás. Mas o que acontece é que nós temos uma intuição. Então, o que é uma intuição? Por exemplo, hoje eu não vou sair de carro porque eu tô com um aperto no peito, tô com uma coisa ruim. É uma intuição. Não vá. Ouça a tua intuição, né? A gente tem que dar ouvido ao que a gente pode sentir. Por exemplo, tô intuindo de jogar um número tal. Vou lá jogar e ganha. A intuição grita. Desde que a gente ouça. É Deus. Camufado de intuição.